Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitado, vitorioso sobre a morte, vive e reina no meio de nós. Querido e amado ouvinte deste programa, abençoado o domingo para você e para sua família. Que este dia seja de paz no seu lar, que o seu coração encha de amor na celebração da Santa Missa de hoje e que a sua semana seja marcada pelas riquezas dos dons de Deus. Hoje nós vamos completar mais um capítulo do livro da Beata Conchita, Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, e amanhã já começaremos a terceira família, as virtudes de recolhimento. Mas hoje nós vamos falar desse vício que se opõe à humildade, que é a vanglória. A vanglória deriva da vaidade. Eleva o coração humano em nuvens de fumaça que se esvai ao menor indício de vento. Conforme seu próprio nome, a vanglória é falsa. Entretanto o coração humano corre atrás dela e paga com ouro em profusão um pouco que seja desse vil pó que o vento leva embora. O preço da própria consciência O homem compra, desloucados, louvores que não passam dos lábios de quem os pronuncia. Ó incompreensível loucura do coração humano que se vende por um preço tão vil. A constante meditação das próprias misérias das verdades e das realidades últimas cura a vanglória e faz o coração humano conhecer-me, amar-me e abandonar-se. Quando a meditação acende na alma o fogo da caridade mata o germe da vanglória e induz o homem a humilhar-se, esconder-se e depreciar-se até chegar à perfeição. A luz, os dons e as graças do Espírito Santo não descem num coração que busca, deseja e ama a vanglória. A quem com destemor rechaça-a foge dela, abomina e detesta a esse Deus escolhe para nele derramar seus tesouros divinos. O Espírito Santo põe o suavizíssimo licor de seus favores não em frágeis vasos quebradiços mas em vasos de ouro puríssimo que guardam perfeitamente fechados seus perfumes. A vanglória é o trono de Satanás Trono movediço e fictício que ilude as almas que se lhe entregam Falso, enganoso e traidor és tu, Satanás Já é tempo de cortar teu arrobo Que cessem seus enganos perniciosos e tuas falsas vitórias A luz brilhará por meio da cruz na obscura inteligência humana e cairá a meus pés o pano da soberba com que eu cega tua infâmia derrotando tuas viz maquinações e vencendo-te Foge, Satanás que a cruz vai triunfar e derrocar teus vícios com que submergistes o mundo esconde-te nos antros do inferno se não queres ser esmagado pelo enorme peso da cruz gloriosa Bem prezado e amado ouvinte neste domingo o Senhor nos presenteia com esta meditação tão importante para o processo nosso de crescimento humano e cristão É interessante que esta meditação termina com alusão à cruz de Cristo Nunca é demais falar da cruz Nós sempre falamos da cruz do Senhor no nosso programa nas nossas reflexões como também os santos sempre tiveram a meditação sobre a cruz muito presente em seus ensinamentos porque a cruz é a pobreza é o desnudo A cruz é o sinal da mais profunda solidão do nada E exatamente a nossa mística a nossa oração o nosso trabalho interior conosco mesmos em cima disso que nós temos escutado no nosso programa exige de nós um caminhar na direção desse ideal do desprezo de tudo aquilo que em nós vai sendo edificado crescendo tornando-se parede de orgulho de vanglória O coração do cristão deve ser edificado cada vez mais com as virtudes com a prática das virtudes e o desprezo de si Quando a gente fala do desprezo de si não é desmerecendo a pessoa humana mas desprezando aquilo que é fruto do seu orgulho que é fruto da sua dimensão terrena pobre dessa consequente descendência que nós tivemos de Adão e Eva onde o orgulho destronou do coração do primeiro casal a alegria de vivenciar as beneses as bênçãos do Jardim do Éden A gente precisa ter presente isso não é que a mística que a sese que a a nossa meditação dura as reflexões bíblicas menospreza o ser humano não tudo isso que nós estamos lendo da Beata Conchita tudo que nós refletimos a Sagrada Escritura não é para diminuir o homem mas é para escamotear o seu orgulho porque a nossa semelhança com o diabo está no orgulho e a nossa semelhança para com Deus está na santidade o orgulho você já sabe essa escada que desce a condenação enquanto que a santidade a semelhança nossa a Deus que é santidade se pauta na humildade que nos leva a arcana bondade de Deus portanto valorize você ame você naquilo que de de celeste você traz consigo sua inteligência sua consciência sua semelhança com Deus despreza em si tudo aquilo que o orgulho que a carne que a dimensão terrena meramente humana pobre tosca faz emergir dentro de você que Deus ajude a mim e a você a não desanimar nesse caminho de superação de nós mesmos para varrer a vanglória a vaidade a torpeza do nosso coração e nos assemelharmos cada vez mais a nosso Senhor crucificado o evangelho do domingo que nós estamos celebrando Lucas 6 39 45 no final do texto Jesus diz assim é um grande ensinamento o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração mas o homem mal tira coisas más do seu mau tesouro pois sua boca fala do que o coração está cheio penso que podemos meditar em profundidade hoje e celebrar no altar de Deus esse desejo nosso de viver esse equilíbrio essa profundidade interior esta união da nossa alma com Deus esta unidade com a vontade de Deus que a gente precisa vivenciar na família no nosso sacerdócio na vida religiosa e assim por diante essa capacidade que nós devemos ter de equilibrar as realidades mais profundas da nossa vida a boca fala do que o coração está cheio se o coração está cheio de Deus nossa boca vai vosiferar sublimidades mas do contrário aquilo que a gente conhece no mundo dos pagãos basta a gente olhar dentro da nossa sociedade como vivem as pessoas pagãs elas exatamente são um poço deliberado destas incongruências destas realidades tão tristes tão sujas que o mundo vive o mundo é emporcalhado as pessoas falam besteira demais muita piada indecente muita sujeira são realidades que mostram para nós de maneira muito clara a doença pela qual passa a sociedade que é a doença do vazio doença da tristeza da falta de sentido para a vida pois uma sociedade que vira as costas a Deus ela tende a produzir pessoas realmente doentes pessoas tristes desiludidas e angustiadas que nosso Senhor nos ajude a viver este domingo com muita alegria e que tomemos consciência da necessidade de sermos polícia de nós de nós mesmos afugentando os ladrões que começam às vezes a querer nos roubar a partir de dentro que são os males os vícios que nós acabamos de ver neste capítulo deste tratado esses vícios medonhos que querem roubar nossa vida espiritual nossa alma das mãos de Cristo que Deus nos preserve na inocência e na santidade Senhor nosso Deus Deus das misericórdias eternas te peço Senhor uma benção muito especial para esta pessoa que está me ouvindo toca seu coração e cura suas angústias tristezas desolações conceda-lhe esperança confiança sabedoria para compreender esse tempo tão ofuscado que vivemos e saber que na esperança de Jesus nós vamos vencer toda a solidão do mundo Pai Santo cura-nos liberta-nos santifica-nos e nos dê a graça de uma vida serena de uma vida de paz de uma vida de amor que o nosso sim seja sim que o nosso não seja não consola-nos Senhor nas adversidades da vida e nos dê a sua santa paz amém o bom Deus te abençoe e te alegre nesta manhã de domingo te concedendo luz e paz em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém tenha um abençoado domingo e até amanhã se Deus nos permitir fugir